Recursos para o saneamento básico, uma mudança na lei que estimularia as empresas que prestam serviços de saneamento a investirem mais em obras de água e esgoto. O projeto, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, será analisado agora na Câmara dos Deputados. Ao investir R$ 1,00 em saneamento básico, nós vamos economizar no mínimo de R$ 4,00 a R$ 5,00 na saúde. Hoje, o setor de saneamento, quer dizer, água e esgoto no Brasil, paga de tributos, chamado PIS-COFINS, os dois combinados, R$ 2,00 bilhões por ano. Ou seja, é dinheiro que sai da área de saneamento que não é investido em saneamento. Então, o meu projeto estabelece a obrigatoriedade de investir esse dinheiro em saneamento, ali onde foi arrecadado, mas que seja um acréscimo para os investimentos que já vinham sendo feitos. Mudanças também na Lei Orgânica da Saúde, mas poderes às Secretarias Estaduais de Saúde, no planejamento e organização do serviço de urgência e emergência. O projeto só está na Câmara dos Deputados e, se aprovado, vai facilitar a abertura de UTIs em pequenos municípios. No interior, em cidades menores, nós pudéssemos ter as chamadas UTIs tuteladas, ou seja, especialistas em medicina intensiva e que, embora não façam parte formalmente daquela instituição, podem ser responsáveis pelo funcionamento desses leitos. O fim dos lixões também ganhou apoio dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais com a criação do Fundo Nacional de Aterros Sanitários. O projeto, que agora será analisado na Comissão de Assuntos Econômicos, prevê recursos para aquisição de terrenos, estudos de impacto ambiental e requalificação profissional dos catadores de lixo. A partir da aprovação dele, projeto, e da sua regulamentação, o financiamento virá do município até 30% do custo total da obra. E o governo federal, através de várias instituições, cumprirá a parte restante, a lei de doações privadas e de outras providências que o projeto sugere. E o combate ao câncer de mama foi reforçado com a aprovação do projeto de lei enviado à Câmara, que garante mamografia pelo SUS às mulheres com mais de 40 anos e a todas as pacientes que tenham recomendação médica. É a segunda maior causa de câncer entre as mulheres do Brasil, não é? Então é algo que é uma doença que mata, mas que se diagnosticada em tempo, antecipadamente, ela é plenamente curável. Em a mulher tendo qualquer histórico, qualquer manifestação de qualquer caso na família, ela já pode iniciar os seus exames preventivos já muito jovem, a partir de 18, 19, 20 anos de idade. Benefícios também para a justiça trabalhista. Os senadores querem alterar a CLT para garantir a execução das sentenças. Causas ganhas, mas não pagas. Resultado? Acúmulo de processos na justiça. O projeto de lei, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, foi enviado à Câmara dos Deputados. Nenhuma matéria foi tão, tão debatida com todos os agentes, com os trabalhadores, com as centrais sindicais, com os setores da indústria, dos serviços, do comércio, do setor financeiro. Na prática, nós temos uma rapidez no pagamento das indenizações trabalhistas, que antes eram muito atrasadas. Dá mais autonomia ao juiz, transforma a cobrança em título executivo, não vai evitar a postergação dos pagamentos. Então, é um procedimento realmente mais enxuto, mais célere e que dá condição do trabalhador efetivamente receber a sua indenização. Mas nem só de projetos de lei estão voltados às atenções dos senadores. As audiências públicas trazem para esses assentos especialistas dos mais variados temas. Em 2015, só na Comissão de Assuntos Sociais, foram 15 reuniões. Dengue, primeira infância, combate ao câncer, políticas públicas para os idosos. Foram alguns dos assuntos debatidos entre os senadores e a sociedade. O aumento do número de casos de microcefalia no país trouxe o ministro da Saúde ao plenário da Comissão de Assuntos Sociais. Um momento de alerta. 80% dos criadouros estão dentro das casas. Então, é a pessoa dentro de casa que tem o papel principal para resolver este problema. Lamentavelmente, nem todas as notícias que temos que dar são positivas. O país vive diversas crises e agora também essa crise na saúde com a microcefalia. 2015 foi um ano para a gente aprender e deixar para trás sair apenas lições. A Comissão procurou fazer o seu trabalho, procurou realmente acompanhar todos esses casos e a luta continua. Por mais recursos para a saúde, por mais investimentos na saúde e aprendendo, sobretudo, com essas questões de infectologia. A Comissão procurou fazer o seu trabalho, procurou realmente acompanhar todos esses casos.